Você sabia? A leucena é uma planta nativa da América Central e muito utilizada no Brasil como adubação verde, fonte de proteínas na alimentação animal, apesar da presença da substância chamada mimosina, que induz a queda de pelos nos animais. Produz uma quantidade muito grande de sementes que podem ser dispersas pelo vento ainda dentro das vagens ou por pequenos animais. É considerada uma espécie invasora devido ao rápido crescimento pela grande quantidade de sementes produzidas por uma planta. Foi considerada uma das 100 espécies invasoras mais agressivas pela União Mundial para a Conservação da Natureza. Apesar disso, é muito cultivada no Brasil. Por apresentar a casca da semente impermeável à água, estas sementes podem ficar no solo por longos períodos.